Produtura de Vídeo Ativos 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 Vídeo Ativos Produtura de 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 Vídeo Ativos Sol da justiça Em minha alma jubilante Meu bom Jesus Te seguirei Aonde quer que Tu fores Irei também Pelos balados Pelas campinas Ou pelo vale da morte Eu hei de passar Pois Tu és vida Em abundância Tu és o cajado Que nos conduz A esperança ao céu Tu és Jesus 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 Aleluia Aleluia Tevejante Faz nascer o sol da justiça Em minha alma jubilante Meu bom Jesus Meu bom Jesus Meu bom Jesus Te seguirei Aonde quer que Tu fores Irei também Pelos balados Pelos balados Pelas campinas 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 esperança ao céu, tu és Jesus, 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 amém. Graças a Deus, amém irmão, Jesus e a nossa gloriosa esperança de estar nos levando ao céu. A irmã Kézia está avisando que não haverá salinha de culto para o berçário, somente apenas para as crianças a partir de 3 anos de idade. Nós iremos, neste momento, convidar o presbítero Gonçalo Goulart para estar fazendo a leitura oficial, nós iremos acompanhar esta leitura, o presbítero Gonçalo Goulart e logo após a leitura ele estará proferindo uma palavra de oração. Nos coloquemos sobre os nossos pés. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia para o Salmo de número 100. Aleluia. Que diz assim. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servia o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, em seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graça e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor eterno, Pai bendito, Deus de bondade e de misericórdia. Te louvamos ao Pai uma vez mais nesta noite por tudo quanto o Senhor tem sido e tem feito por nós. Obrigado Senhor por mais este culto. Pai querido, receba o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Abençoe ao Pai e traga em paz aqueles que estão a caminho deste lugar. Seja conosco Pai de forma especial, salva almas neste culto, receba Pai o nosso louvor em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós iremos prosseguir com o nosso culto. Deus está conosco aqui. Queremos dizer a todos os irmãos que nós tivemos hoje uma maravilhosa escola dominical, presença de vários irmãos. Estudamos um assunto muito importante e você que não é aluno da nossa escola dominical. Você está perdendo uma grande oportunidade mesmo de aprender algo importante na casa do Senhor. Convidamos a todos aproveitando a oportunidade para estar presente conosco sempre nas nossas escolas bíblicas dominicais. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor enquanto alguns irmãos ainda estarão louvando a Deus. Jusane, a irmã Jusane vai estar agora cantando o seu hino e nós vamos continuar adorando ao Senhor. E logo após ela, a Eliane Sena também vai estar cantando. Sauda a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém. Amém, Jesus. Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido E mesmo que seja um gemido Deus sabe Qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz no coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de o crente não agir O céu se comode na hora E vem a vitória E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder De interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Que Ele é o único que pode consolar Conte os seus problemas pro Espírito Santo Somente Ele é o seu amigo fiel Aleluia Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe Qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz no coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus Nem reposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de o crente não agir O céu se comove O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder E só Deus tem o poder E o crente chora pra Ele Porque sabe Eu sei Que Ele é o único que pode consolar Eu chora pra Deus Quem chora pra Deus Quem chora pra Deus Tem resposta Tem resposta Quem Deus não suporta Não suporta Ver a lágrima de o crente não agir O céu se comove O céu se comove na hora Oh, aleluia Vamos adorar o Senhor Jesus Que é digno de ser adorado E exaltado nessa noite Amém? Oh, aleluia Toda honra e toda glória Para Ti, Jesus Nesta noite Recebe, Jesus Toda adoração, Pai Porque é pra Ti que eu vou, Jesus É tanto sofrimento Que vem ao Seu encontro Pra Te destruir Soprando a alegria Tirando o motivo Te sorrir Feito um barco a derrivar Em alto mar Nos Teus olhos Sua vontade de sorar Coração dentro do peito Angustiado Tantos planos Todos feitos Fracassados Mas hoje eu vim aqui Pra te dizer Olha Trago uma mensagem pra você De alguém que te ama Sabe quem é ele? Ele é aquele que abre o mar Para todo povo Diz a eu passar O Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos Quem é o mais forte O Deus temendo Se você deixar Ele vai te ajudar Vai fazer você vencer Olha o segredo É somente confiar Nesse Deus que tem poder Talvez o seu vizinho Seu amigo Seu parente Não pode te ajudar Mas ele pode Feito um barco a deriva Em alto mar Nos Teus olhos Só vontade De chorar Coração dentro do peito Angustiado Tantos planos Todos feitos Fracassados Mas hoje eu vim aqui Só pra te dizer Trago uma mensagem de Deus Pra você De alguém que te ama Sabe quem é ele? Ele é aquele que abre o mar Para todo povo Diz a eu passar O Deus tremendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos Quem é o mais forte O Deus tremendo Ele quer te ajudar Quer fazer você vencer Mas tem que crer É somente nele você confiar Nesse Deus que tem poder Ele é aquele que abre o mar Para todo povo Diz a eu passar O Deus tremendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos Que Ele é o mais forte O Deus tremendo Ele quer Ele quer te ajudar Vai fazer você vencer Mas tem que crer É somente nele você confiar Nesse Deus que tem poder Confiar nele você confiar Nesse Deus que tem poder Oh, glória a Deus, aleluia Se o Senhor traçou um plano em meu viver Fico quieto Fico quieto Ele faz acontecer Eu tenho paciência Eu fico a esperar Deus cumpre tudo E no momento faz chegar Nenhum plano do Senhor Pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Ele fica do meu lado Não desisto Não desisto Eu vou em frente A bênção vem Deus tem amor Perfeito Perfeito Pra tudo Ele tem Um jeito Pra que chorar? Eu não vou chorar Só vou dizer Eu sou mais que um vencedor Só quem toma posse dessa palavra Levanta a mão e adora Jesus Aleluia Eu já tive experiências com Jesus Eu fui provado e humilhado Eu me senti Os meus inimigos Zombavam de mim Porém eu confiei E Jesus me deu Vitória Enfim Sabe por quê? Pois nenhum plano do Senhor Nenhum pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Ele fica do meu lado Não desisto Eu vou em frente A bênção vem Pois Deus tem Amor Perfeito Pra tudo Ele tem Um jeito Pra que chorar? Eu vou dizer Eu sou mais que um vencedor Deus tem amor Perfeito Perfeito Pra tudo Ele tem Um jeito Não vou chorar Só vou dizer Eu sou mais que um vencedor Eu sou muito mais que um vencedor Aleluia Quantos vencedores podem adorar a Jesus nessa noite? Mais do Senhor Há uma terra além do rio Que chamamos doce e eterna Que somente alcançaremos pela fé Um a um Lá entraremos Neste lar de bem supremo Quando o Salvador Chamar A mim E a ti Campanha Campanhas estão A tocar Santos e anjos A louvar É a glória Aleluia E o resplendor Nessa terra Além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador Chamar A mim A ti Quantos dias se findarem E na morte adormecermos Quando o rei Quando o rei disser ao espírito Livre e ser Nunca mais angustiados Neste lar de bem supremo Quando o Salvador Chamar A mim A ti Campanhas Campanhas estão A tocar Campanhas estão Santos e anjos A louvar É a glória Aleluia E o resplendor Nessa terra Além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador Chamar A mim E a ti Aleluia Glória a Deus Te adoramos Senhor Te louvamos Oh Pai Você não precisa Saber como orar Você só precisa Saber como chamar Esse nome de Jesus Aleluia 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 Bratando em temor Ou sussurrando em temor Em meio a multidões Ou a sós com o Senhor Diga a Jesus Aleluia Aleluia Ele é o mesmo Ele é o mesmo a cada dia Jesus Aleluia Ele é o amado Da minha alma A poder nesse nome A poder nesse nome Jesus Aleluia Te adoramos Senhor Minha vida transformou Jesus Meu Salvador E meu Senhor Você não precisa Saber como orar Você só precisa Saber como chamar Esse nome de Jesus 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 Bratando em temor Ou sussurrando em temor Veio a multidão Ou a sós com o Senhor Diga a Jesus Jesus Aleluia Aleluia Diga a Jesus 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 Como eu amo Este nome Jesus Ele é o mesmo A cada dia Jesus Ele é o amado Da minha alma Jesus A poder nesse nome Jesus A minha vida transformou Jesus Meu Salvador E meu Senhor Esse nome é a poder Esse nome que transforma Esse nome que invada Nossa alma É pelo nome que estamos aqui E é esse nome que agora Deus é o Senhor Jesus Nome maravilhoso Aleluia Como eu amo Esse nome Diga bem forte Jesus, diga lá Jesus Jesus, ouro como É para o Senhor Pronunciar esse nome Aleluia Jesus Como eu amo Esse nome Jesus Ele é o mesmo a cada dia Jesus Ele é o amado Ele é o mesmo a minha alma Jesus A poder desse nome Jesus A minha vida transformou Jesus Deus Jesus Ele é o mesmo a cada dia Jesus Ele é o mesmo a cada dia Ele é o mesmo a cada dia Eu te amo, Jesus. Jesus, ele é o amado lugar, vim ao mar, Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, meu salvador e meu Senhor. Você pode levantar as suas duas mãos para o alto, e se você puder e quiser, aplauda este nome, Jesus de Nazaré. Só ele é digno de ser adorado e exaltado aqui neste lugar. Aleluia. Jesus, nós te amamos. Te adoramos. Nós te adoramos. Tu és maravilhoso. Tu és amado da minha alma. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Exalte o Senhor. Aleluia. Te, meu Cordeiro, te fui morto, Santo, Santo, Ele é. Um novo cantico ao que se assenta sobre o trono do céu. Te, meu Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo, Ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Que era a reina de mim. Com a criação eu canto, loucores ao reino dos reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Eu sinto a presença deste Cordeiro aqui através do Espírito Santo. E saquei esse nóis nesta noite. Amado, 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 amado. Amado, 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 amado Com a criação meu canto, loucões ao reino dos reis És tudo para mim e eu te adorarei É maravilhoso, extasiado, eu fico a ouvir teu nome Jesus, 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 nome maravilhoso Ele é maravilhoso, extasiado, eu fico a ouvir teu nome Jesus, teu nome é força, é fôlego que brinda Misteriosa, água viva Música 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 Oh Espírito Santo Música 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 Os que querem sair daqui abençoados, levante a mão bem alto para o alto E diga, Senhor, eu quero ser abençoado nesta noite Aleluia Quantos nesta noite já puderam desfrutar da presença maravilhosa Do Senhor Jesus, levante uma das suas mãos e glorifique a Deus comigo Dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor reina E só o Senhor tem todo o poder para fazer nova todas as coisas Eu quero nesta noite externar minha gratidão uma vez mais Tanto pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Wellington Por todo o corpo de obreiros desta igreja, desse ministério Aos irmãos, aos amigos Que Deus continue abençoando grandemente Continue abençoando, porque abençoados vocês já são Quem trouxe aí a sua Bíblia Quem trouxe, levante assim comigo O mais alto que você der conta E diga, Senhor Jesus Até o dia 31 de dezembro Estarei completando A leitura De toda a Bíblia Pergunta para o seu vizinho aí 31 de dezembro De que ano, irmão? Glória a Deus Vai dar para projetar aqui? Então, se der Segundo livro de Reis, capítulo 4 Segundo livro de Reis, capítulo 4 A partir do versículo 1 Na verdade, eu ia pregar uma outra mensagem Mas aqui, agora Deus tocou o meu coração para falar sobre esse texto Segundo Reis 4 A partir do versículo 1 Ao versículo de número 7 E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou Eliseu, dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor Para levar os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer Diz-me Que é o que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai Pede emprestados de todos os teus vizinhos Vasilhas Outra versão diz Vasos Vazias Não poucas Então entra Então entra Fecha a porta sobre ti E sobre teus filhos E deita o azeite em todas aquelas vasilhas E põe a parte que estiver cheia Partiu pois dele E fechou a porta sobre si E sobre seus filhos E eles Lhe traziam as vasilhas E ela as E ela as Enchia Quem fez o milagre foi Deus Mas quem encheu foi ela É você Que vai encher hoje E sucedeu que Cheias Que foram as vasilhas Disse a seu filho Traze-me ainda Uma vasilha Porém Ele lhe disse Não há mais vasilha alguma Então O azeite O azeite Parou Graças a Deus Que não diz Que o azeite acabou Porque o azeite Nunca Vai Acabar Mas diz que parou É um dos versículos Mais tristes da Bíblia E eu vou explicar pra você Daqui a pouquinho Sobre isso É tão impressionante Quando a gente lê um texto Como esse A Bíblia Sagrada Fala que Deus Levanta um profeta Que não deixou Coisas escritas Diferente de Isaías De Jeremias De Ezequiel O profeta Eliseu Foi uma espécie de profeta De prodígios De milagres E maravilhas Houve muitos milagres No ministério de Eliseu Eu confesso pra você Não em detrimento Dos demais Mas eu sou fã Do profeta Eliseu Então Eliseu Está na sua Casa Quando de repente Uma mulher Chega até ele E essa mulher E essa mulher Vem com uma notícia Muito triste E ela vem até Eliseu E a Bíblia não identifica O nome desta mulher Diz apenas que era Uma mulher Que era esposa De um Dos filhos Dos profetas Um Esposa De um discípulo De profeta Ou seja Ou seja Era esposa De um obreiro Auxiliar Da igreja E ela vem Com uma notícia Pra ele O seguinte O meu marido Morreu Talvez a notícia Pra mim Pra você Não choque Tanto Da mesma forma Como aquilo Impactou o coração Do profeta Que essa mulher Saiu da sua casa E a lembrança Que ela tinha Da sala Da sua casa Era de um caixão Era de um homem Que foi pai Dos seus filhos Que foi seu companheiro Mas que foi também O seu sustento Durante toda a sua vida E agora O seu marido Havia morrido É tão interessante Que quando ela Chega para o profeta Ela fala bem Desse marido Ela diz Eu sou mulher Eu fui esposa De um homem De Deus De um servo De Deus E de um servo Seu também E ele morreu Acontece Que muitas pessoas Estão com esta mulher A lembrança Que ela tem Da sua casa É de alguém Que morreu Ela não conseguiu Velar Totalmente O seu defunto E há pessoas Assim Na igreja Que ela vem Com lembranças Tão vivas Daquilo que já se foi Daquilo que não existe mais Porque muitas pessoas Na igreja Na vida cristã Não consegue Velar o seu morto Não consegue Sepultar A sua tristeza A sua dor A sua angústia Parece Que o defunto Nunca vai ser enterrado Inclusive Existem pessoas Com dificuldades Na área do perdão Que normalmente Quando o assunto Vem à tona O que acontece Ele Ou ela Ressuscita O defunto Porque isso não foi resolvido Isso não foi tratado Um dia desse Alguém disse para mim Pastor Perdão É esquecimento Na verdade Irmãos Isso é senso comum Porque perdão Não é esquecimento Porque esquece Quem bate Mas quem apanha Nunca vai esquecer Palavras Não são esquecidas Eu disse aqui Num evento De jovens Que quando eu estava Ministrando o encontro De casais Pela primeira vez Isso há 18 anos Lá no Tocantins A minha esposa Conversou com uma irmã E essa irmã Tinha mais de 70 anos E 50 anos De casada E a minha esposa Perguntou para ela Irmã A senhora tem Quantos anos De casada 50 anos E a minha esposa Disse Irmã Mas que benção 50 anos A velhinha Olhou para ela Com a cara Bem fechada E disse Benção Porque não é você O que é Irmão O que é Ou o que foi É que na lua de mel Ele me falou Uma palavra Que feriu O meu coração Tem 50 anos E isso Não foi Tratado Você não fique Me olhando sério Desse jeito Senão eu vou Desconfiar Que Deus está Falando contigo Sorria Desfaça Dá um glória a Deus Um aleluia Faz igual Irmão lá em João Pessoa Eu estava pregando Ele deu um grito No meio da igreja Deu uma rodada Uma sapateada E falou assim Está ficando estreito Nazareno Manda mais Essa aí Ele já patenteou Então vai Patentei a sua aí Vai Dá um glória a Deus Fala a Deus Fala a Jeová Faz de conta Que essa palavra Não é para você Não é para você É para esse irmão Que está aí do seu lado Não é para você A gente A gente precisa ter a capacidade De reescrever A nossa própria história Existem pessoas Que todas as vezes Que você encontra com ela Ela está se lastimando Está dizendo que está ruim Que está ruim Que está difícil Que está em crise E que vai separar E que vai acabar E que vai morrer de fome E que está Meu Deus do céu A gente pergunta Qual é o seu nome irmã Trevolina Das dores constantes Só pode ser Só pode ser Mas o que acontece aqui Com esta mulher Ela vem ao profeta Em busca de ajuda E ela foi Ao lugar certo E aqui surge Um pensamento A gente precisa Saber ir Quando nós não sabemos O que fazer A gente precisa saber Onde ir Onde buscar ajuda Não é qualquer fonte Que você pode beber Porque senão Você vai morrer envenenado Mas eu quero profetizar Para você Você hoje Veio ao lugar certo Porque aqui é o lugar Que Deus ordena A bênção E a vida Para sempre É aqui o lugar Que Deus vai começar Um processo De restauração Na sua vida E de dentro Para fora Deus não fica impactado Com a aparência Com o exterior Isso Quem se ilude com isso Somos nós Deus não Deus olha O que está dentro Você irmã Pode estar aqui hoje Calçada no escarpão De novecentos e oitenta reais E isso porque você pegou Uma promoção Porque ele custa Quase dois mil Ou Você pode estar aqui hoje Calçada no chinelo Havaiana Havaiana não Porque agora Havaiana ficou muito cara Eu estou achando Havaiana muito cara A Ipanema Que é mais barato Você pode estar de Ipanema Amarrado com arame Colada com durapox Para Deus Não faz diferença alguma Porque Deus Não está de olho Na sua carteira Na sua bolsa Deus não se impressiona Com o carro Que você tem ali Ou se você Vem montado Num jegue Ou vem de carona Numa carroça O que Deus está interessado É saber o que está Dentro do nosso coração É a disposição Que existe em mim Em você Em cada um Aqui nesta noite Para dizer Que só O Senhor É Deus Que só O Senhor É Deus Você não entendeu Eu estou dizendo Que só O Senhor É Deus Eu estou profetizando Nesta noite Para você Deus vai te ajudar A sepultar O seu Difunto Ela chega até o profeta E diz O meu marido Teu servo morreu E tem um problema Muito maior Agora profeta É que os credores Estão lá na minha casa Em busca dos meus filhos Como pagamento Porque o meu marido Morreu e deixou dívida Deixou problema Para eu resolver E agora A única coisa Que eu tenho De valor São os meus filhos E eles estão lá Para levá-los Como escravos Em pagamento Da dívida E eu não sei O que fazer Mas eu vim Aqui até o Senhor E o profeta Olhou para ela E disse Mas eu também Não sei O que eu posso fazer Pela senhora Eu não tenho dinheiro Eu não tenho como pagar A dívida Que o seu marido Deixou Agora me Responda uma coisa O que é Que a senhora Tem em casa Além Da lembrança Do difunto Além Da preocupação Dos filhos Que vão ser levados Escravos Além Da dívida Que ficou Na sua casa O que é Que você tem Ela disse Eu não tenho Nada A não ser Uma botija Não é vaso É uma botija De azeite Mas o que é isso Diante do meu problema Eles eu disse Volta para tua casa Ei A palavra de Deus Para você aqui Hoje é Volta para tua casa Mas não é o voltar Geográfico Daqui a pouco O culto termina Você pega O seu veículo E volta Para sua casa Não Não é isso O voltar Para casa É voltar Hoje aqui Decidido Que a sua vida Vai mudar Que a sua família Não será a mesma É você Voltar Para sua casa Sabendo Que tem uma palavra Profética Para você E que hoje O milagre Vai acontecer Na sua casa Porque muitas vezes A gente vem para a igreja Achando que o milagre Vai acontecer aqui Que o pastor Que o pregador Tem bola de fogo Um dia desse Eu estava pregando Na igreja O irmão chegou para mim E falou assim Pastor Eu gostava do senhor Quando o senhor pregava antes Agora não estou gostando não O senhor está muito batistão Diz Como assim irmão? Não porque antes O senhor era do manto do fogo Eu disse Manto do fogo Eu disse Irmão Eu jurava para você Que eu jamais imaginei Que Deus tinha me dado Um ministério De filhote De dragão Porque quem solta fogo Pela venta É dragão Eu não tenho responsabilidade De jogar fogo Em ninguém Eu não tenho isso Eu não tenho fogo Para jogar Eu não posso dizer Para você Receba aí Toma posse Receba Receba Aliás tem muita gente Que precisando É pagar o que está devendo Não é só receba não Agora Eu vim Profetizar para você Que o milagre Que você precisa Talvez Não é o milagre Que você quer Mas o milagre Mas o milagre Que você precisa Não está aqui No culto Literalmente Nesta noite Mas ele já está Acontecendo No seu lar Já está acontecendo Na sua casa Eu acredito Hoje Aqui no nome Do Cordeiro De Deus Que alguma coisa Da parte De Deus Vai acontecer Na sua família Até a virada Do ano Você recebe Esta palavra Não irmão De verdade Sem Sem Oba Oba Sem Reteté Sem Redereguedé Sem Deflai Você recebe Esta palavra Como sendo Palavra De Deus Para o seu coração Então levante Uma das suas mãos O mais alto Que você der conta Agora levanta As duas Que desempenam A coluna Isso Capricho Aí E glorifica O nome Dele Porque tem Milagre Chegando Para A sua Casa Eu Acredito Obreiros Pastores Pastor Jonas Eu Acredito Que a gente Precisa Vim para O culto Gerando Expectativa De vitória A gente Não pode Ficar mais Como meros Espectadores Na igreja Esperando Vim Um especialista Em milagres Um especialista Em batismo No Espírito Santo Alguém Que vem aqui Para revelar A sua vida Ei A nossa vida Já foi revelada Através do sangue De Cristo Jesus Na cruz Do Calvário Nós não Podemos Viver Apenas Nesta Onda Atrás De curas E de sinais Nós precisamos Gerar expectativas Eu estou Indo Hoje A tua Casa Senhor E eu sei Que o Senhor Vai pagar A visita O Senhor Também Vai visitar A minha Casa Eu estou Vindo A tua Casa Nesta Noite Para te Adorar Para te Glorificar Para te Exaltar Para te Honrar Para encher O céu De louvores Mas Mas eu Acredito Mas eu acredito Que o Senhor Vai na Minha Casa E eu Quero dizer Isso Para você Aqui Sem medo De errar Você Que veio Não é você Que apareceu Não é você Que simplesmente Está aqui Mas você Que veio De coração Jesus Vai Na sua Casa Você Pode pegar A mão De quem Está Ao seu Lado Por favor Você Pode segurar A mão Desta Pessoa Você Conseguiria Se você Não tiver Com artrite Com artrose Ou com nenhum Problema No braço Você Conseguiria Levantar O braço Dessa Pessoa O mais alto Que você Dê Conta Não Preciso Olhar Para mim Olhe Para ela E agora Você Vai ser Profeta E Profetiza Você Vai ser Homem E Mulher De Deus Aqui Agora Profetiza Para essa Pessoa Aí Jesus Vai Na sua Casa Ele Vai Restaurar Seu Casamento Se você Quiser Que se Você Não Quiser Irmão Jesus Não Vai Fazer Nada Se Você Permitir Jesus Hoje Pode visitar As Tuas Dispensas Ou A tua Dispensa No Seu Lar Se Você Crer E Se Você Quiser Jesus Pode Trazer Um Renovo Espiritual Para Dentro Da Sua Casa Esta O Pai A A A Sua Mãe E De Pedir Perdão Se For O Caso Pai Mãe Volta Para Sua Casa Lembra Lá Do Gadareno Quando Jesus Foi lá Ele Estava No Cemitério Quebrava As Correntes Todo Mundo Tinha Medo Gadareno Jesus Chegou Restaurou Libertou Aí O Gadareno Diz Assim Senhor Deixa Eu Entrar No Barco Eu Também Quero Ser Pastor E Disse Não Meu Filho Volta Para Tua Casa Volta Para O Teu Lar Irmãos Aqui Uma Palavra Só Para Os Homens Casados Tem Muito Marido Que Prefere Morar No Cemitério Do Que Voltar Para Casa Ele Tem Mais Alegria Quando Está No Cemitério Quando Está Com Os Colegas Lá Da Fábrica Da Empresa Do Que Voltar Para Sua Casa Eu Quero Dizer Para Você Que Jesus É Poderoso Para Colocar Azeite Onde Tem Ferida Para Fazer Milagres Onde Precisa Porque Ele Tem Poder Nos Céus E Na Terra E Ela Diz Se Eu Faço O Que Passa Na Casa Das Tuas Vizinhas E Dos Teus Vizinhos E Pede Vasos Vazilhas Vazias Emprestadas E Leva Muito Para Sua Casa Porque O Milagre Vai Ser Grande Ei Eu Quero Encerrar Essa Palavra Dizendo Aqui Para Você Eu Sei Que Todo Milagre É Grande Mas Tem Milagre Que É Maior Do Que O Outro Eu Quero Dizer Para Você O Milagre Que Deus Tem Para Você É Grande Leva Muitas Vazilhas Para Sua Casa Vazias Não Leva Lixo Não Leva Entulho Para Sua Casa Leva Vasos Vazios Ao Chegar A Sua Casa Olha Aqui Para mim Quem É Mãe E Quem É Pai Aqui Por Favor Levante A Mão Sabe O Que O Senhor Disse Fecha Tua Porta Existem Coisas Que Acontecem Na Sua Casa Que Ninguém Precisa Saber Só Vocês Acontece Coisas Na Sua Casa Que Não Pode Ser Colocada No Face Larga De Ser Besta Dispor A Sua Vida E As Suas Intimidades Tem Que Ser Tratado A Portas Fechadas Fecha Tua Porta Para De Murmurar Ninguém Pode Estar Entrando Na Sua Casa Ei Para Que Deus Faça Alguns Milagres A Porta Da Sua Casa Precisa Estar Fechada Chama Os Teus Filhos Pega Pega Botija Que Só Tem Um Pouquinho De Azeite E Vai Enchendo Os Vasos Ei Irmão Como É Que Você Pega Um Copo Desse Tamanho Para Encher Um Vaso De Cinco Litros Não Tem Jeito Mas Para Deus Tem Se Deus Falou Que Vai Fazer Ele Vai Fazer Se Ele Prometeu Que Vai Fazer Fique Tranquila Vai Dormir Em paz Esta Noite Porque Ele Vai Fazer Agora Tem Gente Tem Mãe Tem Pai Que Não Dorme O Filho Está No Baile Fica Aparecendo Uma Coruja Em cima Do Toco Com Olhão Regalado Cinco Horas Da Manhã Um Olhando Para A cara Do Outro Morrendo De Sono E O Zezinho Que Não Chega E O Chiquinho Tripa Que Não Voltou Ei Pelo Amor De Deus Você Não Já Pregou Não Já Ensinou Não Já Falou De Jesus Para Ele Não Já Orou Por Ele Não Já Entregou Nas Mãos Do Senhor Larga De Ser Besta Vai Dormir Porque Se O Senhor Não Guardar A Cidade Em vão Vigia A Sentinela É Deus Quem Guarda É Deus Quem Protege É Deus Quem Livra Entrega O Teu Caminho Ao Senhor Confia Nele E o Mais Tudo Ele Fará Mesmo Que Essa Pessoa Que Esteja Ao Seu Lado Não Seja Evangélico Não Tem Problema Não Pergunte Para Quem Está Pertinho De Você Lá Na Sua Casa Ainda Tem Azeite Big Big Brother Eu Sei Que Tem Novela Eu Sei Que Tem Face De Meia Noite Até As Quatro Da Manhã Eu Sei Que Tem Novela Eu Sei Que Tem Filme De Terror Eu Sei Que Tem Agora Deus Está Perguntando E Azeite E Óleo E Bíblia E Oração E Clamor Ao Deus Dos Céus Ainda Existe Lá Ainda Que Seja Só Uma Gotinha Você Ainda Acredita Que O Teu Deus Pode Mudar Na tua Casa Você Acredita Que O Teu Deus Ainda Pode Mudar O Seu Lá Você Crê Nisso Você Acredita Nisso De Verdade Porque Se Tiver Um Pouquinho De Azeite Pode Ser Só Um Pouquinho Jesus Jesus Vai Transformar Vai Multiplicar Esse Pouquinho A Ponto De Encher Vasos Eu Quero Dizer Para Você Mãe Para Você Pai Esses Vasos Aqui São Instrumentos Que Deus Vai Levantar Dentro Da Sua Casa São Filhos E Filhas E Parentes Que Deus Vai Encher Dentro Do Seu Lá De Óleo De Graça De Unção De Poder E De Glória Dá Pra Ir Se Esmiguentar Mais Uns Dez Minutinhos Dá Pra Ir Mais Dez Gente Deixa Ver Dez Vinte Trinta E Dá Pra Pregar A Noite Inteira Aqui Os Nossos Jovens E Os Nossos Adolescentes Alguns Deles Estão Estudando Se Preparando Para Serem Alguém Na Sociedade E Eu Penso Que O Caminho É Esse Mesmo Eu Creio Que Nesta Igreja Estão Aqui Os Futuros Juízes Os Futuros Médicos Eu Acredito Nisso Os Futuros Engenheiros Os Futuros Empresários Os Futuros Fazendeiros Os Futuros Produtores De Soja De Grão Desta Eu Acredito Nisso Mas Eu Pergunto Uma Coisa A Esta Turma Que Estão Estudando E Se Preparando Para Ser Alguém Aqui Na Terra Ei E E E Ministério E A Igreja Porque Daqui Uns Dias Daqui Uns Meses Ou Anos Mesmo Que Jesus Não Venha Daqui Uns Trinta Anos Pode Voltar Hoje Pode Levar Mais 50 Sem Problema Eu E A Maioria Dos Que Estão Aqui Já Dobraram O Cabo Da Boa Esperança Ou Vão Estar No Céu Ou Vão Estar Por Aí Sem Dente Na Boca E Quem Serão Os Líderes Desta Igreja Será Que Deus Vai Precisar Trazer De Marte Será Que Deus Vai Ter Que Trazer Alguém Da Lua Alguém Que Eu Diga Se Algum Ser Da Lua Para Dirigir Será Que Ele Vai Ter Que Mandar O Anjo Gabriel Gente Pelo Amor De Deus Vejam Homens E Mulheres Bem Sucedidos Na Sociedade Mas Não Esqueçam A Chama De Deus No Coração Sejam Juízes Mas Sejam Pastores Sejam Médicos Mas Sejam Pastores Sejam Homens De Deus Homens E Mulheres De Deus É Por Isso Que Eu Profetizo Que De Dentro Da Sua Casa O Vaso Vai Entrar Vazio Mas Vai Ter Que Sair Transbordando De Azeite E Desculpa Irmãos Vocês Me Conhecem Eu Não Sou De Pregar Essa Empolgação Toda Não Sou Bem Light Para Falar Eu Não Sei O Que Aconteceu Que Hoje Não Até Eu Estou Escandalizado Mas Se Você Tiver Sentindo A Metade Do Que Eu Sinto Aqui Nesta Noite Você Pode Ter Certeza Que Essa É Uma Profecia Viva Que Deus Está Endereçando Ao Seu Lar A Sua Casa E A Sua Família Vale Um Amém Vale Glória A Deus Vale Um Aleluia Levante Se Por Favor Do Seu Lugar Olha Aqui Para Mim O Que Eu Vou Dizer Isso É Muito Sério Pela Graça De Deus E Eu Falo Isso Aqui Debaixo Do Sangue De Jesus Eu Falo E O Espírito Santo Sabe O Estou Falando Eu Falo Com Temor E Tremor De Deus No Meu Coração E Na Minha Alma Em Alguns Lugares Que Eu Prego Inclusive Nesta Igreja Eu Vejo Jesus Batizar Centenas De Pessoas No Espírito Santo Eu Já Estive Em Congresso De Jesus Batizar Mais De Trezentos E Não É Oba Oba Não É Óleo De Deus Mas Uma Coisa Me Preocupa Algumas Igrejas Não Dá Mais Espaço Para Jesus Fazer Isso O Povo Está Elitizado Demais Está Muito Independente Do Senhor Nós Não Precisamos Mais Disso E Quando A Gente Quer Que Isso Aconteça Sabe O que A Gente Faz A Gente Liga E Contrata Um Especialista Em Batismo No Espírito Santo Eu Quero Te Dizer Uma Coisa Se Você Permitir Não É Que Jesus Não Vai Batizar Mais Aqui Na Igreja Mas Jesus Vai Começar A Batizar Filhos E Filhas Dentro Da Sua Própria Casa Esses Dias Eu Fui Pregar Em Taubaté São Paulo E Jesus Começou Batizar No Espírito Santo E Tinha Uma Moça Lá De Uma Outra Denominação E Jesus Eu Não Sei Por Que Jesus Fez Isso Mas Ele Faz E Essa Moça Foi Tão Cheia Ela Transbordou Tanto O culto Terminou E As Outras Pessoas Que Foram Batizadas Com Espírito Santo Pararam De Falar Línguas E Saíram Caminhando Normal Da Igreja Esta Moça Não Se Controlava Ela Foi Carregada Para Casa Dela O Coordenador Dos Jovens Chamado A gente Chama Elias A gente Chama Ele De Lili Pimenta Se Tem Alguém De Taubaté Aqui Conhece Lá Na Congregação Chamada Bairro Água Quente Eu Gosto De Falar Detalhes Que As Pessoas Vê Que A Gente Não Está Inventando Nada E Hoje Como Tem Internet Talvez Até Eles Estejam Me Ouvindo E Aí O Lili Foi Responsável De Transbordando Transbordando Em Línguas A Mãe Disse O Que É Que Vocês Fizeram Com A Minha Filha Nós Não Fizemos Nada Quem Fez Foi Deus E A Menina Tentando Falar Com A Mãe Calma Mãe Calma Mas Ela Falava Ia Falar Calma Saia Mistérios A Mãe Não Entendia O Pai Chegou Pai Chegou Disse Meu Deus Do Trem Vai Ficar Feio Aqui Agora Que Está Acontecendo Aí Aí O Lili Disse Não Porque Ela Estava No Culto Jesus Batizou Com Espíritos Ah Negócio De Crente É Negócio De Crente É Coisa Boa E Ele Foi Dormir E A Mãe Ficou Lá E A Menina Tentava Falar E Não Saia Nada Só Em Línguas Até Que Ela Pegou Um Pedaço De Papel Escreveu Bem Grande Assim Mãe Não Se Preocupe Comigo Eu Estou Conversando Com Deus Sabe O que É Uma Noite Inteirinha Transbordando Em Línguas Estranhas Eu Quero Profetizar Na Que O Vaso Vai Ser Cheio De Azeite Dentro Da Sua Casa Oh Glória A Deus Eu Não Sou Pregador De Fé Epidérmica Nesse Negócio Que Tem Que Sentir Arrepio Para Saber Que Jesus Está Aqui E Gente Mas Se Arrepio Tiver Alguma Coisa A ver O Nazareno Está Passando Aqui Porque A presença Dele É Forte Você Que É Batizado No Espírito Santo Que Não Tem Vergonha Medo Timidez De 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 Falar Em Línguas Em Domingo A Noite Levanta Sua Mão Você Que É Batizado No Espírito Santo Levanta Sua Mão Na Direção Da Sua Casa Imagine Geograficamente Para Onde Fica Você Que É Batizado No Espírito Santo E Você Vai Começar Agora Orar Pela Sua Casa Mas Você Vai Orar Na Língua Do Céu Você Vai Orar Na Língua Que O Espírito Santo De Deus Colocou Na Sua Boca Raya Kalashere Menébia Pastor E Eu Que Não Sou Batizado É Só Glorificar Que O Batizador Por Excelência Está Passando Aqui Nesta Noite Você Que Não Fala Mais Em Línguas Você Que Está Intoxicado Com Internet Você Que Não Tem Tempo Mais Para Deus Mas Ainda Tem Desejo De Voltar A Falar Em Línguas Estranhas Vai Glorificando A Deus Aí Agora Vai Exaltando O Nome Do Cordeiro De Deus Aí Agora Jesus Pode Te Renovar Nesta Noite Ore Pela Sua Casa Ore Pelo Seu Casamento Ore Pelo Seu Marido Ore Pela Sua Esposa Ore Pelo Seus Filhos Ore Pelo Seus Parentes Deu E Deu E Deu Deu Hara Cancho Nebre Andalabaya Hachir Ramalai Hachir Reva Sur Mai Quem Aqui Já Falou Em Línguas Estranhas Pode Abaixar As Mãos Queridos Quem Aqui Já Falou Em Línguas Estranhas Mas Por Alguma Razão Você Não Consegue Mais Falar Levante A Mão Que Eu Quero Te Ver Alguém Eu Não estou Sendo Revelado Estou Fazendo Uma Pergunta Você Que Já Orou Já Transbordou Em Línguas Mas Você Não Consegue Mais Orar Passou Às Vez Sai Só Uma Palavra Eu Não Consigo Mais Transbordar Levanta A mão Bem Alta E Deixa Eu Te Ver Deixa Eu Te Ver Tem Ninguém Não Né Tem Um Só Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Vocês Que Já Foram Batizados Pastor Mais Cinco Minuto Pode Pastor Vocês Que Já Falaram Em Línguas Mas Não Estão Falando Mais Corre Aqui Na Frente Tem Que Ser Rápido Vem Aqui Na Frente Você Que Já Falou E Não Está Falando Mais Vem Depressa Vem Depressa Vem Depressa Vem Glorificando Meu Filho Vem Glorificando Minha Filha Oh Jesus Vai Encher Os Vasos Emprestados Nesta Noite Você Que Não É Batizado Com Espírito Santo Levanta A Mão Você Que Nunca Falou Línguas Vem Aqui Na Frente Vem Rápido Vem Adorando Vem Glorificando Vem Exaltando Vem Dando Glória A Deus Vem Dando Aleluia 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 O Batizador Jesus Está Aqui Ele Pode Te Batizar Eu Não Vou Ficar Aqui A Noite Toda Eu Pedi Só Cinco Minutos Aqui Para O Pastor Nós Vamos Fazer Uma Oração De Cinco Minutos Vem Depressa Por Favor Olhe Olha Aqui Para Mim Vocês Que Vieram Aqui A Frente Todos Vocês Podem Abaixar As Mãos E Olhe Para Mim Independentemente De Vocês Que Já Falaram E Não Estão Falando Ou De Vocês Que Nunca Falaram Na Vida Olhe Aqui Para Mim Todos Vocês Se For Casado Se For Namorado Solta Não Quero Ninguém Colado Com Ninguém Aí Agora É Você E Deus Esquece A Sua Mulher Esquece Que É Seu Namorado Esquece Que É Seu Filho Esqueça É Só Você E Deus Olha Aqui Para Mim A Bíblia Sagrada Diz Olhe Para Mim A Bíblia Sagrada Diz Que No Dia De Pentecostes Estavam Todos Reunidos No Mesmo Lugar Do Mesmo Jeito Que Vocês Estão E Todos Foram Cheios Do Espírito Santo E Ele Testifica O Meu Coração Que Vocês Estão Cheios Do Espírito Santo E Eles Começaram A Falar A Única Coisa Que Falta É Você Abrir A Sua Boca Glorificar A Deus E Falar Em Línguas Estranhas Agora Deixa Eu Te Medo Porque Me Vem Um Sentimento E Se Eu Estiver Falando Da Carne Eu Tenho Uma Palavra Do Céu Para Você A Carne Não Tem Juridição Aqui Você Não Está Vendo Mas Tem Uma Coluna De Fogo Nos Cercando Nós Estamos Debaixo De Óleo Nós Estamos Debaixo De Azeite Arracantio Remanai Aí Jesus Já Está Pegando Jesus Já Está Pegando Meu Irmão Olha Aqui Para Mim Eu Quero Trinta Pessoas Aqui Trinta Você Que É Crente Batizado No Espírito Santo Que Fala Em Línguas E Está Em Comunhão Com A Igreja Pode Ser Jovens Pode Ser Irmãs Pode Ser Obreiro Eu Quero Trinta Trinta Não Aqui Em Cima Trinta Rápido 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 Eu Quero Especialmente Você Que Ora Pedindo Para Deus Te Usar Se Você Já Orou Na Vida Dizendo Me Usa Senhor Eu Quero Que Você Venha Aqui Jesus Já Começou Renovar A Primeira Aqui Pastor Elito Cadê Uma Moça Aqui Batizada Com Espírito Santo Para Ficar Com Aquela Moça Ali Onde Está É Irmão Se Jesus Já Batizou A Primeira Significa Dizer Que Ele Já Chegou Cadê 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 As Moças Aqui Batizadas Com Espírito Santo Vocês Que Estão Decididas A Ser Usadas Pelo Senhor Onde Onde Estão As Irmãs Aqui Do Ciclo De Oração Batizadas Do Espírito Santo Pode Subir Aqui Pode Subir Rápido Eu Quero Perguntar Para Vocês Da Orquestra Vocês Tocam Instrumentos Hoje Deus Quer Que Vocês Sejam Os Instrumentos Eu Quero Perguntar Vocês Querem Ficar Como Espectadores Ou Vocês Querem Entrar No Fogo E Se Vocês Quiserem Tem Espaço Para Vocês Irmãos Fiquem Tranquilos Eu Não Vou Passar De Cinco Minutos Da Oração Olha Aqui Para Mim Vocês Podia Vim Mais Mas Tudo Bem Vocês Que Estão Aqui Olha Aqui Para Mim Eu Vou Fazer Uma Oração Por Vocês Aqui Agora Com Um Minuto E Perdeu Quem Não Subiu Aqui Porque A Unção Está Com Vocês Agora E Depois Dessa Oração Vocês Podem Descer E Pôr As Mãos E Jesus Vai Começar A Renovar E Batizar Com Espírito Santo Levanta A Mão De Vocês Aí Só Vocês Aqui Em Cima Isso Senhor Jesus Aqui Estão Esses Orar Para O Senhor Batizar Mas Essa Igreja Não É Minha Essa Igreja Não É Do Pastor Elito Essa Igreja É Tua É O Senhor Que Dirige É O Senhor Que Manda É O Senhor Que Faz É O Senhor Que Realiza E Eu Gostaria Que Tu Usasses Agora Esses Instrumentos Aqui E Que Eles Ao Imporem As Mãos O Senhor Batize No Espírito Santo Tu És A Minha Testemunha Jesus Do Que Eu Estou Falando Porque Os Meus Olhos Têm Contemplado Os Meus Ouvidos Têm O O Que O Senhor Ainda É Capaz De Fazer Podem Descer Podem Descer E Vão Impondo As Mãos Eu Quero Pedir A Igreja Para Estender As Mãos Para Aqui Agora Estenda Sua Mão Aqui Na Direção Desse Povo Que Vem Aqui A Frente E Você Que Está Aqui Na Frente Só Glorifica Deus Exalte O Nome De Jesus Dê Glórias Ao Nome Do Cordeiro E Você Que Já Falou Em Línguas Você Que Tem Saudades De Voltar A Falar Em Línguas É A Mesma Língua Que Você Falou Que Você Vai Falar Agora Pode Impor As Mãos Pode Pode Impor As Mãos Pode Impor Pode Impor As Mãos Pode Impor As Mãos Glória A Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Eu Quero A Igreja Clamando Eu Quero O Corpo De Cristo Clamando Agora Isso Aqui Não É Apresentação Isso Aqui Não É Show Isso Aqui É A Presença De Deus Enquanto Ele Batiza Aqui Ele Vai Curar Pessoas Aqui Aleluia 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 Vai Glorificando Igreja Vai Adorando Irmã Vai Adorando Irmão Vai Glorificando Ao Senhor Olha Jesus Batizando Com o Espírito Santo Olha Jesus Visitando O Seu Povo Olha Jesus Visitando A Sua Igreja Eu Creio Pastores Eu Creio Obreiros Eu Acredito Ministério Do Jesus Que Nós Pregamos Nesta Casa Ele Ainda Faz Ele Ainda Realiza Ele Ainda Opera Milagres Continua Impondo As Mãos Continue Continue Orando Continue Acreditando Continue Louvando Continue Exaltando Continua 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 Põe a mão De verdade Irmão Põe a mão Na cabeça A unção De Deus Está na Sua Vida Glória A Deus Glória A Deus Glória 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 Deus Isso Continua Clamando Continua Continua Ó que Maravilha Ó que Maravilha Jesus Visitando Aqui na Frente Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Enquanto Enquanto Estão Clamando Enquanto Eles Estão Orando Olha Jesus Batizando Com Espírito Santo Eu Quero Convidar Todas As Famílias Que Estão Aqui Que Gostaria Que O Óleo De Deus Fosse Multiplicado Na Sua Casa Eu Quero Convidar Você Aqui Para Frente Só Você Que Precisa Que Deus Multiplique O Óleo Dentro Da Tua Casa Continue Orando Aqui Não Continue Pondo As Mãos Aqui Não Para Não O Batizador Jesus Não Foi Embora Ó Que Delícia Ó Que Maravilha Ó Deus Todo Poderoso Aleluia 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 Vem A Frente Vem Depressa Vem Depressa Vem Depressa Espalhe Aí Vai Lá Mais Para Aquele Canto Tem Espaço Ali Vai Distribuindo Exatamente Somente Você Que Precisa De Um Milagre Dentro Da Sua Casa Eu Quero Que Você Venha Em Nome Do Senhor Jesus Porque Eu Não Sou Profeta Mas Eu Estou Profeta Nesta Noite E Eu Vim Aqui Turbinado Pela Graça De Deus Para Te Dizer Que Alguma Coisa Vai Acontecer Na Sua Casa Ele Vai Multiplicar Óleo Na Tua Casa Eu Não Estou Brincando De Pregador Eu Não Estou Brincando De Cultinho Eu Estou Falando De Um Deus Que É Vivo De Um Deus Que Tem Autoridade Nos Céus E Na Terra O Glória O Glória Ainda Tem Espaço Ali Não Fica Ninguém No Corredor Não Espalha 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 Isso Continua Orando Irmã Continua Impondo As Mãos Aí Minha Filha Pode Continuar Pode Continuar O Batizador Jesus Não Foi Embora Mas Eu Também Quero Profetizar Cura Nesta Noite Eu Quero Profetizar Uma Nuvem De Cura Sobre Esta Igreja Você Que Está Doente Você Que Está Enfermo Eu Quero Que Você Venha Frente Você Que Está Em Pé Aí E Gostaria De Uma Cura Na Sua Vida Eu Gostaria Que Você Viesse Também Glória a Deus 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 Aleluia Aleluia Continue Impondo As Mãos Cuidado Para Não Machucar Glória Deus Que Maravilha Que Maravilha Que Maravilha Que Maravilha Agora Agora Preste Atenção Se Tem Algum Irmão Aí Ou Alguma Irmã Que Não Veio Aqui A Frente Mas Você Gostaria De Vir Representando Alguém Um Amigo Um Parente Eu Gostaria Que Você Também Viesse A Frente Se Você Não For Evangélico Você Também Pode Vim Receber Esta Oração E Eu Vou Pedir Aqui Pastor Pastor Elito Eu Vou Pedir Com A Sua Quiescência Que Todos Os Obreiros E Pastores Subissem Aqui E Nós Vamos Estender As Nossas Mãos Os Irmãos Aqui Não É Para Parar Não É Para Você Continuar Em Ponto As Mãos É Continuar Orando Continuar Clamando Continuar Crendo Jesus Se A Pessoa For Renovada Ou Bate Você Me Avisa Aqui Só Para A Glorificar Deus Com Você Glória Deus Glória Deus Glória Deus Você Que Veio A Frente Representando A Sua Família Você Que Precisa De Um Milagre Feche Seus Olhos Pastor Eu Preciso Mas Eu Não Quero Ir Lá Na Frente Deus Está Me Orientando Que Você Tem Que Vim Agora Pastor Mas Eu Já Fui Quinhentas Vezes Se Precisar Vim Mais Quinhentas Quem Precisa Da Bença Corre Atrás Então Venha Em Nome De Jesus Pai Celestial Eu Quero Apresentar Agora Cada Um Dos Teus Servos Eu Estou Clamando Porque A Temática Dessa Igreja É Avivamento E Avivamento Não É Só Uma Palavra Senhor Não É Só Uma Expressão Não Pode Ficar Só No Banner Da Igreja Avivamento É O Que A Tua Igreja Precisa Aviva Senhor Aviva Nossa Estrutura Aviva Nossa Casa Aviva Nossa Fé Aviva O Nosso Ministério Senhor Tenha Misericórdia Da Nossa Alma Perdoa Os Nossos Pecados Perdoa As Nossas Transgressões Vem Tu Vento Norte Sopra Nesta Fonte Selada Vem Vento Sul Sopra Nesta Casa Há Pessoas Aqui Senhor Que Vieram Necessitadas De Um Milagre De Uma Transformação No Seu Casamento De Uma Transformação Na Sua Casa Numa Transformação Dos Seus Filhos Meu Deus Olha Para Oração Desse Pai Olha Para Lágrima Desta Mãe Olha Meu Senhor Eu Sei Que O Teu Olhar Está Voltado Para Esta Casa Oh Glória Deus Oh Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Aleluia 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 Que Jesus Maravilhoso Que Deus Poderoso Que Deus Extraordinário Aleluia Quem Quem Sabe Nesta Noite O Espírito Santo Vai Começar A Te Usar Em Dons Espirituais Quem Sabe Nesta Noite O Senhor Reservou Este Espaço Para Distribuir Nesta Casa Os Seus Dons Aleluia Nós Somos Pentecostais Nós Somos Pentecostais Glória Deus Glória Deus Que Maravilha E eu Gostaria Que você Abraçasse Alguém Que Está Perto De Você Fique Abraçado Com Ele Ou Com Ela Fique Abraçado Com Seu Irmão Glória Deus Glória Deus Glória Deus Vai Cantar Mas Antes De Cantar Segura Aí Olha Aqui Para Mim Olha Aqui Para Mim Se é Uma Coisa Que Eu Não Sou É Sensacionalista Irmão Mas Houve Uma Reunião Diabólica Infernal Para Para Destruir As Famílias Nesta Nação Isso Não Foi Arquitetado Aqui Na Terra Não Primeiro Isso Aconteceu No Mundo Espiritual Tem Demônios Que Estão Sendo Enviados Para O Brasil Para Detonar Com A Nossa Família Mas Não Precisa Ficar Com Medo Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Você Não Será Atingido Eu Quero Dizer Que Deus Está Mandando Alguma Coisa Para Sua Casa Nesta Noite Eu Quero Que Você Saia Daqui Nesta Noite Acreditando Que Você Não Está Sozinho Nesta Caminhada Que Você Não Está Sozinha Nesta Peleja Deus Está Disponibilizando Um Exército Para Marchar Com Esta Igreja E Eu Quero Que Você Apenas Adore A Deus Pelo Óleo Que Ele Vai Multiplicar Dentro Da Sua Casa Pode Adorar Pode Cantar Meu Filho Abraça Aí O Seu Irmão Abraça Aí A Sua Irmã E Diga Para Ele Diga Para Ela A Sua Casa Será Uma Fonte De Azeite Para Esta Geração A Lá Bate E Man A Seu Existe O A Lá Bacara Amai A Lá 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 A Apenas Adore A Deus A Apenas Glorifique Aleluia Aleluia Pra Se Desar Se Girar Não Volte Para Seu Lugar Ainda A Vinde Alguém Que Jamais Se Caral Existe Existe Rio Adore O Senhor Adore Sinta Presença Mergulhe Neste Rio Há Há Fonte Que Limpa O pecador Chegou Amor Já Amor Agua Aleluia Aleluia Que Se que jamais secará jamais secará o Espírito do Senhor está aqui nós sairemos daqui revestidos com o Espírito Santo de Deus oh, aleluia estamos vendo pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo aqui sendo renovadas, sendo cheias aleluia 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 você não veio aqui à frente apenas para atender o convite do pastor Roberto você veio aqui porque Deus tinha esse particular com você aqui na frente eu tenho certeza que você vai voltar daqui a pouquinho totalmente diferente eu queria que nessa última canção vocês se entregassem vocês abrissem mesmo seu coração porque nós já vamos encerrar mas eu quero que vocês cante essa última canção com a equipe de louvor esta semana será uma semana diferente para você você vai sentir a diferença no seu trabalho na sua casa dentro da sua família faz estremecer tudo tudo não é uma rádio não é uma rádio que você vai ter que ser eu me conto a segredo Estou vendo pessoas se dobrando, se prostrando diante dEle aqui Com lágrimas nos olhos Revela Senhor, revela quem Tu és Tu és Emmanuel O Deus entregou Nunca me dê assim Me amou A Tua glória faz Com o que eu vou e mais Leva-me junto a mim Não desça Desça-se o vídeo Na presença dEle A som da Tua voz Salve o coração Deu derrubar Acabou E faz dançar Desça-se o vídeo Esse gesto Ninguém pediu Para que vocês se dobrassem Aqui estão até algumas pessoas Prostradas literalmente diante de Deus De joelhos dobrados Eu imagino como que está o coração de Deus Olhando para você aqui na frente Olhando para essas pessoas que estão se prostrando diante de Deus Do gesto Do gesto De humildade Pedindo Senhor Revela quem Tu és para mim E muitos passarão a conhecer Realmente quem é Deus A partir de hoje O que eu vou e mais A Tua glória faz Com o que eu vou e mais O que eu vou e mais Se for para a glória de Deus Dê o Seu melhor Salve, salve, salve Para Tua glória, Senhor Paragulador, Senhor Salve, salve Para Tua glória, Senhor Direi, direi Para Tua glória, Senhor Salve, salve Para a Tua glória, Senhor Para a Tua glória, Senhor Volte para o seu lugar Nesse espírito de adoração Adorando, exaltando o nome do Senhor Aleluia Oh, aleluia É maravilhoso sentir a presença de Deus É maravilhoso sermos tocados pelo Espírito Santo do Senhor Aleluia Eu não sei se existe alguém Ou se existe alguma pessoa que não é crente Que veio aqui nesta noite E gostaria de aceitar a Jesus como Salvador Nós já estamos encerrando, eu peço que não saia ninguém Nós já vamos encerrar o culto Mas eu gostaria de perguntar Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Talvez você veio aqui a frente Mas nós não Oramos por você Nesta finalidade Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Dê um sinal sim com a sua mão Dizendo eu quero Aceitar a Jesus como Salvador Tem alguém? Ah, muito bem Vem aqui Nós vamos orar por você Oh glória a Deus É o maior milagre que pode acontecer na vida do homem É quando ele aceita a Jesus como Salvador Tem mais alguém? Para Jesus? Aleluia Glória a Deus É a melhor escolha Que a pessoa pode fazer na vida É aceitar a Jesus como Salvador Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que Deus possa te abençoar Que você possa ser realmente Tocado pelo Espírito Santo Que a partir de hoje Você fez uma confissão pública Dizendo eu aceito a Jesus como Salvador E ele vai segurar nas suas mãos E você vai caminhar juntamente conosco para o céu Tem mais alguém para Jesus? Vamos ficar de pé para receber nosso irmão Orando A Deus Pedindo para que ele venha abençoar Esta vida Senhor meu Deus Nós te louvamos por esta vida Que agora aceita o Senhor como Salvador Oh Deus querido Muito obrigado oh Pai Pelo Espírito Santo Ter tocado neste coração Assim meu Deus Nós te pedimos Que o Senhor venha libertar Que o Senhor venha guardar De uma maneira especial O teu filho oh Pai É a tua filhinha Que o Senhor possa segurar em tuas mãos Libertando-o Abençoando-o Em nome de Jesus Eu gostaria Que você Olha aqui meu querido Nós temos culto na terça-feira Que é o culto da família Quinta-feira é o culto da bênção Temos os trabalhos também Nas nossas congregações Esse culto no domingo E pela manhã Temos a escola dominical Traga a minha criancinha Para a escola dominical Para o culto infantil Tá certo? Queria que você olhasse para a igreja agora Olha para lá Esta É a sua nova família Que te recebe Com a linda salva de palmas Dizendo Seja bem-vindo A família de Deus Que Deus Te abençoe Em nome De Jesus Cinco minutinhos Nós vamos encerrar Nós vamos Cantar com o conjunto De jovens Sentaram ali E nós Pensaram que não ia cantar hoje Mas vocês vão cantar Porque nós vamos Contribuir com os nossos Dizmos E ofertas Para o sustento Do trabalho do Senhor Irmãos Atenção Olha aqui Quem está vendo A minha mão aqui Está vendo o que tem Na palma da minha mão aqui? Está vendo? Não tem nada Mas a minha mão está aqui Então presta atenção Nós vamos ofertar agora Nós estamos em uma construção pesada No Parque das Laranjeiras Nós temos a nossa semana Do avivamento Uma semana de culto De segunda A domingo Nós teremos aqui Uma grande colheita de almas Que nós vamos fazer Nos dias 29 e 30 Onde nós vamos Trazer o maior número de pessoas Certo irmãos? Está prestando atenção aqui? Nós vamos fazer Esse trabalho Nós vamos dar Uma moto Zero quilômetro Quem quer ganhar Uma moto Zero quilômetro? Quem quer ganhar Uma moto Zero quilômetro? Levanta a mão Vocês não vão concorrer Porque será para as pessoas Não crentes Nós vamos trazer Uma moto Aqui Tem gente que fala E se eu falar Que não sou crente? É bem capaz Que alguém vai negar Jesus por causa De uma moto Por causa de um prêmio Mas nós vamos fazer Isso por quê? Vamos fazer de tudo Para que possamos Ganhar alguns Então nós vamos Lançar esse desafio Eu queria a atenção Dos irmãos Inclusive Dos que vão Contribuir Que vão colher as ofertas Eu queria a atenção Dos irmãos A série de todos Da mocidade Das jovens Queria a atenção De todos Posso continuar? Pastor chato Esse, né? Mas só porque É importante Essa avisa Eu quero A compreensão Dos irmãos Nós vamos Se possível Fechar a faculdade Fechar não, né? Não vai ter aula Sábado e domingo Mas Trazer os alunos Da faculdade Das escolas As pessoas não crentes Se não tiver lugar Para nós Aqui dentro Nós vamos ficar de fora E eles vão ficar aqui dentro As pessoas não crentes Nós vamos ter Uma maior colheita De almas aqui Só que nós não podemos Fazer a colheita E deixar esse povo por aí Nós precisamos De algo Para nós Segurá-los aqui E nós vamos fazer isso Em nome de Jesus Então Nós teremos despesa Para com isso Nós vamos Trazer o pregador Nós vamos Fazer algo aqui tremendo Como eu disse Nós estamos em construção Nós temos muitos trabalhos A fazer E eu estou Querendo trazer aqui Para as crianças Talvez Não sei se vai dar tempo Esse ano Eu estou querendo trazer O charopinho aqui Quem já viu falar No charopinho? Quem já viu falar No charopinho? Quem fala? Rapaz Alguém? Alguém nunca viu No programa do ratinho? Quem viu Levanta a mão assim? Ele Quem faz aquele personagem É um pastor Abençoado Tem um testemunho De milagre Na vida dele E ele usa o charopinho Para evangelizar É uma benção Nas mãos de Deus Eu estive com ele Ali em São Paulo Ele me buscou No aeroporto Fomos lá no SBT E ele tem um trabalho lindo A esposa dele Foi curada De um câncer Parece que no sangue Algo assim Que estava para morrer Ela quase Ficou bem magrinha mesmo Acho que é nos ossos Aquele negócio Que os ossos quebravam Aí ele chegou lá no hotel Com aquela mulher Eu pensei Meu Deus Aí falei assim Mas essa aqui não é sua esposa É minha esposa Que foi curada E ela tem um testemunho Muito bonito Então Nós queremos trazer Ele aqui Eu estou tentando Ver se nós trazemos Ainda esse ano Para as crianças Então nós temos Muitos gastos Eu por isso que eu estou pedindo A compreensão dos irmãos Que os irmãos Contribuam com alegria Porque nós queremos investir Na evangelização Queremos investir Em construção Mas estamos investindo Também no ser humano Para que Deus possa abençoar Né irmão Jairo Está ali uma bênção Vai casar agora Dia 7 né Oh maravilha Enfim Nós vamos então Estar Fazendo grandes trabalhos Então contribua com alegria Enquanto o conjunto Canta bonito Ungido Em nome de Jesus Enquanto os irmãos Estão preparando aí Eu vou aproveitando aqui Para adiantar É A irmã Nicinha Cadê a irmã Nicinha A irmã Nicinha Ela Avisa que as matrículas Estão abertas Para o próximo ano letivo É Abertas inscrições Para matrículas Para berçário E educação infantil É isso Escola Evangélica Princípios Que vai Fica na rua Rui Barbosa Número 1015 No centro Próximo ao posto 5 de agosto É uma escola evangélica Abençoada Matricule seu filho ali E aí Seja uma bênção Na vida da irmã Nicinha E que seu filho Seja abençoado também Pronto aí Abertas inscrições Amém. 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 Senhor Deus, nós te louvamos por este culto, por essa forma maravilhosa que o Senhor manifestou nesta noite. Te louvamos pela mocidade que cantou hoje, Senhor. Há muito tempo que nós estávamos ouvindo o conjunto louvar ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar, para que os jovens possam ficar firmes no conjunto, louvando ao Senhor. Meu Deus, te louvamos pela vida de cada aniversariante desta semana. Que o teu nome possa ser glorificado na vida deles, ó Pai. Que possa ser multiplicado os anos de vida, ó Pai. Te louvamos por tudo. E pedimos que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que tenhamos uma semana abençoada, ó Pai. No nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai. A comunhão, a consolação do Espírito Santo. Chega com todo o povo de Deus. E todos dizem... Amém. Parabéns aos aniversariantes. Produtura de Fijuatífios. Produtura de Fijuatífios. Irmães aos aniversariantes. Imap encerrou. Porque as pessoas são com a Amém.